A carreata em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores, percorreu as principais ruas da ponta da praia em Santos. A celebração foi comandada pelo padre Rouvilho, que levou a imagem do santo a lugares estratégicos da cidade, como o Museu do Mar e o Mercado do Peixe. Os pescadores, aqueles que trabalham na pesca, hoje não se encontram aqui, se encontram no mar, se encontram pescando. E então nós vamos fazer uma coisa simbólica de aproximação através dos lugares relacionados com a atividade da pesca. A gente tem muito a agradecer a São Pedro, mandou bastante peixe, bastante camarão, a gente só tem que agradecer. E essa bênção é uma alegria para nós, né? Além de ser conhecido como padroeiro dos pescadores, São Pedro foi também apóstolo de Cristo e o primeiro papa da Igreja Católica. Jesus, quando o convidou a ser apóstolo, disse, eu vou fazer de você, não um pescador de peixes, mas um pescador de homens, quer dizer, uma personalidade que vai difundir o reino de Deus no meio da humanidade. A programação em homenagem a São Pedro segue até esse domingo, quando às 13h30 da tarde acontece a procissão marítima, que sai daqui, da ponte do Clube de Pesca de Santos. Na sequência, acontece a tradicional bênção dos anzóis e a missa solene na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.